Eu te beijo, Senhor, pela Tua paixão, és o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de mim, alma. Oh, belíssimo Esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és o meu, belíssimo Esposo, responde-me em Teu lado aberto, em Tua chaga amor de amor. Santo, santo és o meu, belíssimo Esposo, em Teu lado aberto, em Teu lado aberto, em Teu lado aberto, em Teu lado aberto. Amém.